O mês de outubro está ainda mais especial, porque é aniversário da ótica e relojoaria Rubi. Quase 70 anos no mercado já, Angela. É verdade. Tem experiência, hein? E confiança. E confiança que valem... Ouro. Ouro, né? Vamos começar por esta portuguesinha. É uma corrente portuguesa, né? Exato. Uma pantera negra. Ptera negra, lindíssima, olha. Uau. Sabe que uma joia, Angela, a gente nunca esquece, é um presente eterno, né? É verdade, uma joia externa. Sim, e um investimento. Se a gente parar para pensar, é um investimento, né? Ou seja, você nunca vai ter ali uma peça desvalorizada com o passar do tempo. Muito pelo contrário. É um belo de um investimento. Com certeza. Aí depois aqui, olha as pedras. Pedras brasileiras. Pedras brasileiras que estão, assim, no auge, né? No mundo todo. Olha que graça, gente. Um par de brincos. Não é um conjunto, são peças... Separadas. Separadas, né? Olha, que lindo o anel. Aqui também. Ágata branca. Ai, ágata branca. E ouro. Ouro de zoio. Maravilhoso. Eu adorei isso. Essas gotas de ouro, então, acho que ficam bem em você, hein? Ai, eu gostei. Gostei mesmo. Bem bonita. Olha, alianças. Também é o forte da Rubi, né? E o bacana é que vocês fazem sob medida. É, nós temos oficinas. É, se precisar um desenho diferente, faz também. Fazemos. Um pontinho de luz. Que graça. Que tá corrente, tá diferente também, né? Uhum. O coração aqui da pulseira. O coração que é eterno, né? Olha aqui. Mais um par de brincos. Lindo. Ai, como é bom a gente ver joia. Depois, os relógios também, né? Que fazem um grande sucesso aqui na Rubi. Um mais lindo que o outro, hein, Ângela? Olha, que show. Este é o quê? Um diesel? Uau. É um diesel maravilhoso. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Essas marcas como o Bulova, diesel, tem aqui também. Tem. Michael Kors. Michael Kors. Olha este. Vários. Olha este que lindo. Ai, adorei. Gass. Gass. Olha aqui. São as principais tendências, né? Da moda em relógios. A Rubi. Aqui na Rubi você vai encontrar. Um óculos de sol também. As marcas mais famosas do mercado, né? Aqui são os óculos de grau. A Rubi tem um laboratório mais moderno. Não tem pra ninguém, né? Não tem mesmo. É um laboratório ultramoderno. Aqui você pode confiar. Traz a sua receita na Rubi. Porque com toda certeza seus óculos serão preparados com toda eficiência, né? Verdade. E os modelos de armações, assim, é um mais interessante que o outro, né? Verdade. Lindas, lindas. As principais tendências. Aqui você vai encontrar. E tem aquela assessoria na hora da escolha também, né? Aquilo que fica bom. Porque às vezes eu posso gostar de um modelo, mas não fica bom no meu rosto. Pro meu rosto não fica legal, né? Tem que vestir. Tem. Tem que vestir. E as meninas te dão aquela assessoria que você precisa. Os óculos de sol também, né? Olha aqui. Ray-Ban. Esses espelhados, né? Lindo. Está usando. Bastante. Muito, muito. Agora a moda é retrô, né? E outros e outros modelos que você encontra aqui na Ótica e Relojoaria Rubi. Está valendo muito a pena. Está valendo mais a pena ainda durante todo o mês de outubro a Ótica e Relojoaria Rubi. Porque é aniversário. É. Nós vamos dar descontos, hein? Então, ó. Quem gosta, né? De um desconto, um bom desconto, durante todo o mês de outubro aqui na Ótica e Relojoaria Rubi. Na Governador. Pedro Itolê, 2024. Entre a 15 e a Moraes, né? Exato. E confiança vale o quê? Ouro. Ouro, Ótica e Relojoaria Rubi. Ouro, Ótica e Relojoaria Rubi. Ótica e Relojonaria Rubi